Olha, você que é da região de Prudente não pode perder, viu? O Circuito Verão que o SBT Interior realiza já no próximo domingo. Será no Parque do Povo, das oito da manhã ao meio-dia. Tá muito legal, tem muita coisa de graça e muita informação também. Um dos estandes vai falar sobre o risco da dengue. Vamos ver. A gente vai falar de saúde pública. O foco é a prevenção contra o mosquito Aedes aegypti. Quem tá aqui comigo é o professor William Takata. William, o que o pessoal vai encontrar no estande lá no Parque do Povo? No Parque do Povo, durante o evento que será realizado no próximo dia 4, domingo, a gente vai estar trabalhando a parte de conscientização sobre os riscos e os problemas relacionados ao mosquito Aedes aegypti. Até porque a gente sabe que é uma época de chuvas aí, os criadouros aumentam e a proliferação consequentemente também aumenta. Exatamente. Então, apesar de ser um problema muito antigo, ainda é muito recorrente na nossa sociedade por conta da memória curta que nós possuímos. Então, é bom que o pessoal participe porque vai ter ali uma demonstração bem interessante. Exatamente. Então, serão demonstrados vários estágios de desenvolvimento do mosquito, assim como as formas que o mosquito encontra para se proliferar. William, muito obrigado pela sua entrevista. Essa é apenas uma das atrações do Circuito Verão, etapa prudente, que será realizado no próximo domingo, dia 4, no Parque do Povo.